Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Por meu repens... E bem, não, 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 não. Obrigado. Achei, não. Obrigado. Meu Deus. Meu Deus, não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Então, vamos ver. Então, vamos ver. Meu Deus. 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 A mancha é um austunguí aqui, com a austunguí. A mancha é mais grande, tamanho lá fora. Mas rapaz, a gente comando com a austunguí aqui, nós estamos em Nairopa aqui. Vamos lá, gente. Eu acho que tem umas fazendas, tá vendo? Vamos lá. Vamos lá. Tá. Tá. Vamos lá. 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 Deixa eu te dar mais vezes agora. Estou ganhando dinheiro. Dispasso daqui do bem agora. Mais obrigado por o mesmo tempo. As pessoas que vão. É, meu... Ser... Ser medo. Ah, chapate... Estou bem, está... Ch... A... 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 Meu Deus, vão ficar mais vezes agora. Vamos lá. 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 Ó. Vamos lá. Vamos lá. O nome da Alfa é um guia aqui. O nome da Alfa é um guia aqui enquanto, Alfa é qual é um guia. Olha isso aqui agora. O nome da Alfa é um guia aqui enquanto, Alfa é um guia aqui enquanto, Alfa é um guia. Alfa é um guia aqui enquanto, 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 Alfa é um guia aqui. Mas, rapaz, um pé, um alemão tá fomando em ninguém. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu fomei essas partes aqui da Austra e eu fomei essa parte da Alemanha. Eu fomei essa parte da Austra e eu fomei essa parte da Austra e eu fomei essa parte da Austra. Eu fomei essa parte da Austra e eu fomei essa parte da Austra e eu fomei essa parte da Austra. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus do céu. 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 Tchau. A Igreja de Saúde Obrigado. 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 A gente já formamos a alta com anguia. Mais a parcial. Mais a parcial. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá aparecendo, chueque. 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 Eu quero que não. E aí Mas a parte do mundo é um alemão Calca alto E aí Eu coloquei para comer E aí É um alemão Rola Hum Meu Deus do céu É um alemão 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 Mas a parte do céu A gente formando um império Com misturado Aí Rapaz Vocês Comem nesse império Agora Agora está certo Deixa eles Comentados agora E aí Olha